Fala galera, Game pra PC na área, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje dando continuidade aqui ao Midnight Club 3 E galera, no vídeo de hoje eu quero fazer os eventos Muscle No vídeo passado, quem viu, a gente liberou o Performance Level 2 pra veículos Classe C E o veículo que eu vou escolher pra fazer os eventos Muscle vai ser esse aqui O Charge ADRT69, já vou escolher ele pretão E vamos dar uma customizada nele aqui, ó A questão de Performance, como eu falei, Level 2 A gente vai gastar R$21.400 nele E a Performance sobe muito, cara Vai de R$19.000 pra R$32.000 e o restante fica muito louco, mano Agora vamos aqui na parte dos detalhes Eu já vou escolhendo a placa aqui Beleza, placa em nome colocados Agora a gente vai aqui na parte do Decalcs E nos Decalcs a gente vai aqui, eu vou colocar só o nome dele aqui O nome da marca, que é o da Dodge Cadê? Esse aqui fica bem bacana, acho que combina bastante com ele, cara Por ser no carro da Dodge, né? Isso é óbvio Beleza, vamos aqui no Body Shopping Em questão de Body Shopping, eu nem vou mudar a parte da frente, a parte de trás e a parte do lado dos para-choques Que original assim fica muito louco E aqui na parte do capô, vamos escolher um com o motor pra fora Vou deixar bem estilão do Toretto mesmo, sabe? Aqui na parte de Aerofólios eu não vou colocar nenhum também, que não combina com ele Essa parte não também, só a parte dos Exausts Que eu vou escolher o segundo aqui, que eu acho que fica bem bacana também Não muda tanto, não perde tanto a originalidade E aqui já tá tudo colocado Beleza, agora vamos aqui na parte dos Aros O Aros, eu vou escolher um Aros que fica bem bacana também Vamos dar uma olhada aqui Eu já tenho um de preferência no caso, né? Que é esse aqui, o Cone em APL Acho que é assim que se fala, né? O pneu, como vocês sabem, eu escolhi o White Ladder O da BF Goldrich aparecendo ali E as dimensões eu vou aumentar um pouquinho Porque não dá pra aumentar tudo Eu só vou tirar um pouco da grossura dele Eu vou baixar pra 4 E aqui na parte do Tire, da dimensão do pneu No caso eu vou botar 315 milímetros No caso, acho que é, né? Beleza, aqui no rebaixamento Dá pra botar até no 6 dele aqui, ó Eu acho que é, não, no 5 Mas eu vou deixar 3 3 já fica bacana, não fica tão rebaixado E também fica legal E o máximo que dá pra colocar aqui é o 17 17 polegadas, já tá tudo colocado aqui Beleza, vamos aqui na parte de trás agora E só vamos dar uma aumentada no pneu traseiro Vou botar 315 milímetros Já tá show de bola Agora vamos aqui na parte de pintura A pintura já tá, né? Não, não vou deixar grossa Eu vou deixar ela pretão metálico Preto metálico Deixa mais escuro ainda E fica bem mais louco Fica bem a cara do carro do Toretto Vamos lá, deixar o vidro preto no caso O ar eu vou deixar cromado A parte da pinça do freio eu vou deixar vermelhinha E aqui as aulas também eu vou deixar cromado Esse aqui também Aqui eu vou deixar, no caso, eu vou deixar vermelho Sem neon, no caso Aqui cromado também E o HOD eu vou deixar branco E parece que o carro já tá todo montado Beleza, vamos lá agora Sem mais delongas Lá pra San Diego Beleza, é aqui em San Diego Que começa a nossa luta nos eventos de Muscle Muscles e Shoppers são dois tipos de veículos Bem difíceis de se controlar, né? Pra falar a verdade Mas vamos aqui já nesse aqui que tá mais perto É um Circuit Race Eu não lembro quantas corridas são aqui em San Diego Mas vamos descobrir isso em vídeo Cara, o ronco desse carro, velho Tem uma diferença boa pros outros tipos de veículos Os veículos Tunners Na verdade o ronco dos carros em si não são tão reais Mas eles conseguem diferenciar um pouco das Shoppers e dos Muscles E é bem bonito o ronco desse carro Beleza, já estamos chegando aqui E o carro em si também é um espetáculo Bora lá, prepare to race Beleza, são um total de 15 corridas E vamos aí na primeira aqui em San Diego E galera, eu tava esperando liberar a Performance Level 2 Pra veículos Classe C Pra poder fazer esse tipo de eventos Tava ansioso pra liberar Porque eu tinha dado uma treinada Com a Performance Level 1 Pra veículos Classe C Com o Charger aqui E fica muito difícil Não que fique fácil aqui, né? Mas, olha só Já me trollaram legal ali Qualquer pancadinha que tu leva Na traseira do carro já era Perde ele pra recuperar depois Fica bem tenso Mas não vai ser nada fácil Isso aqui, vocês já estão vendo, né? Tem até a polícia agora pra atrapalhar a gente Dá mais uma nitrada Ainda bem que são 3 nitros Na verdade, se eu não tivesse me ferrado lá Por conta daquele Aquele adversário ali, né? Mas eu tinha me dado bem Então vou monetrar porque Os adversários me trompam pra caramba também Olha só, eu tomei primeiro, hein? Nossa, eu quase me ferrei, hein? Se eu me tinha conhecido Mas com esse tipo de carro Deixa eu... O buraco é mais embaixo Bem mais embaixo Mesmo com a largura de pneu ali Deixar mais grosso Ele fica... O carro fica bem... Bem difícil de controlar E lógico, né? Se der algumas batidinhas Vocês me perdoem Porque... É nem um pouco fácil Controlar esses casos Ainda mais gravando esse jogo Que vocês sabem como é Olha só Já me ferrei, já Olha isso também Se ferraram lá, parece? Se ele se ferrar E acabou pra caramba Daí Que daí Não tem desvantagem Pro meu lado Mas eu tava com uma distância boa Consegui perder Mas Na verdade eu ganhei a corrida Eu tava lá no final Nem tinha percebido Maravilha Então já liberamos Exausts Show Vamos lá pra próxima agora Beleza? Segunda corrida aqui O Modred Race Vamos ver o que rola aí Que tá chovendo, cara Ficar ligado E chuva com esses tipos de carros Não combinam Então vai ser tenso Já ver saindo meio atrás Do Corvette, né? Corvette é classe D E tem uma aceleração bem boa Já comecei mal Já Mal entre aspas Porque eu bati Consegui ficar primeiro ainda Meu, o cara me ajudou ali Dessa vez O adversário ajudou Os caras vão lá por baixo Beleza De boa Isso aí Não joga muito de lado Que ajuda Não desilizar muito o carro Ajuda demais Agora não teve jeito, né? Vê? O cara ali já Serrou bonito ali Já me ferrei Já Já fiquei Já Agora eu quero ver Agora eu quero ver Já ferrou de vez Será que ainda consigo? Tentei Segurar o máximo que eu pude ali Mas A Prede me segurou mais Meu, o adversário está bem longe Vamos dar uma entrada Para ver se a gente consegue alcançar ele Olha, ele não está tão longe Então Dá para acreditar Eu passei ele, na verdade Beleza Essa aqui não está sendo a corrida mais bonita De se ver, mas Chuva é fora Chuva é complicado Para caramba Não tem, cara Opa Passei no meio ainda Ainda deu bom ainda Maravilha Saiu bonita Ai, caramba Olha a parede Isso Maravilha Só para o abraço agora Nossa, cara Que tenso, mano É pior que correr de chopper Na chuva, né Pelo menos Está louco Vamos lá para a próxima Terceira corrida aí O valor só aumenta E pelo menos agora Não está chovendo Meu, olha esse carro do lado, cara Camaro Nossa, cara Esse Camaro ali é lindo Bom, essa daqui é de chegar de um ponto a outro, né Esse tipo de corrida eu odeio fazer Mas Vamos lá tentar pegar o melhor caminho aqui Eu já fiz esse tipo de corrida já Não lembro se eu fiz nessa carreira aqui Que eu estou fazendo nessa série, né No caso Mas na outra série que eu fiz Eu tinha feito esse tipo de corrida Então Mais ou menos Eu meio que sei o caminho já Já decorei um pouco Vocês vão por aqui Vamos bater, não é? Não dá nada Vai, pode bater Pode bater e já era, cara Isso aí Maravilha Quando não está chovendo Fica um pouco melhor E liberamos a Ror Depois de três corridas Como sempre, né Libera um tipo de Efeito especial Beleza A quarta corrida E vamos que Vamos que vamos Vamos que o negócio é tenso, né Corrida de muskla Vocês sabem como Como funciona Tem que ser Tem que ter bastante atenção Senão Então o cara fica Igual esse carro Que vem em cima de mim aqui Vamos voar Porque eu na verdade Nem queria vir por aqui Mas o O tráfego me ajudou A pegar aquele caminho Beleza O importante aqui É não bater de frente Porque esses Adversários É isso aí Maravilha Consegui me dar bem ainda Olha esse carro Meu, ainda bem Que eu consegui desviar Bonito ali Nem eu sei Como é que eu consigo Fazer aquilo Mas Deu bom ainda Estabilizou bem Vai nitrado Não dá pra soltar Nitro meio torto Se não Ele Não pega mais O cara Nossa Consegui fazer Bonito ali Ainda Pegou ainda Valeu Maravilha Vamos nitrar de novo Já distanciei Muito deles Agora Agora sim Dá pra até Pensar em ganhar Corrida Beleza Maravilha Agora não tem erro Agora é Ir pra braço Fazer uma curva bonita Isso Aê Maravilha É isso que eu gosto Quarta corrida Eu completar E 4 mil no bolso Maravilha Vamos pra próxima Quinta corrida E Vamos ver como é que vai ser O tamanho dessa aqui Olha esse Camaro 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 81 É Top demais A corridinha Já fiz Se eu não me engano Pelo menos O começo dela É bem conhecido Ô caramba O cara O cara tá bruto ali Beleza Já pegou o corte Já tem Já tem Barreira policial Já Ô caramba Não é pra aqui É pra aqui que eu quero ir A polícia agora tá querendo Brigar com o carro Muscle Bem esperta ela Bem esperta mesmo Eu só tenho um que Tá bem A polícia agora sim Tá me ajudando Até que enfim Até que enfim mesmo Vamos por cima aqui Agora eu tô seguindo o adversário Isso não é bom fazer Mas É Eu falei que não ia ser bom Falei Não falei A polícia atrapalhando Aqui Não ia ser nem um pouco bom Ainda se conseguir pegar Esse caminho ainda Vai pra cá Infeliz Isso Boa Tá nada Vamos por aqui agora Ih aí Agora nem se eu te saio Na verdade Eu queria tentar Me dar bem Mas Na verdade Não aconteceu muito bem isso Ó Tá com ele grande ainda né Eu tinha me esquecido Que eu tinha esse poder né Olha só cara Meu Olha lá o cara Usei o poder e Não cara Isso Boa O problema desse poder É que ele Dá dano no carro da gente também Isso é bem engraçado Controlar no ar Boa Caiu bem ainda hein Eu tinha me esquecido desse poder Cara Nem usei na corrida passada Foi bonito ali o cara voando Ai cara Esse poder ajuda bastante Contra carros Agora contra a moto Já Não Não traz tanta diferença Na corrida em si sabe Beleza Aqui tá a corrida completada 4.500 Liberando aerofólio Eu acho que é aerofólio Vamos ver Continue carreira São 5 corridas só aqui Maravilha Bom galera Conseguimos completar San Diego Nos eventos De It Muscles Mas aqui em San Diego Vai faltar O Sport Bikes Vai faltar os subs E na verdade Só vai faltar os dois Sport Bikes e subs No próximo vídeo Eu vou tentar Dar continuidade Nesses eventos De Muscle Aqui em Atlanta Na verdade O que eu quero fazer É o seguinte Eu quero tentar Completar o máximo De eventos possíveis Antes de começar Detroit No caso Eu vou querer fazer Também os Turners Talvez Antes de começar Detroit Pra Detroit Não vai faltar Tanta coisa Eu acho que vai ficar Mais bacana Assim também Pra dar uma boa variada Em veículos Teve pessoas No comentário Dizendo pra dar uma variada Em veículos E eu tô tentando Fazer isso ao máximo Agora Tentando juntar Bastante grana Mas galera No vídeo de hoje Era isso Se gostaram Já sabe Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha o vídeo Pra ajudar a divulgação Me siga nas minhas As redes sociais Os links estão na descrição Do vídeo E os parceiros do canal Se inscrevam lá Fortaleço Os links deles Vão estar na descrição Do vídeo também Beleza? Falou E até mais E até mais